Para ele, um mínimo problema, estou até agora em jejum sem os meus brioches, vira uma grande questão. Cadê o gatuno que comeu meu brioche? Eu farei vista grossa ao homem que comeu os meus brioches. E se transforma em uma crise doméstica, custa alguma coisa comprar um brioche? Cuidado, porque se o brioche não aparecer, eu vou pedir uma indenização ao condomínio pela perda dos meus brioches. Sai demais, hoje, oito e meia da noite, no Viva.